Mamãe que vamo, mamãe que vamo A quebrada nunca tá manhada porque nós é nem diferente Distribui as drogas, nem sabe que eu sou gerente Só cola de droga nas antigas, não sou vapor, sabe? Eu sou o rei da firma Copão na mão, baseado na unida Trocado no bus, hoje eu vou de Mercedes Aquela que não queria hoje, quer vir até mim Eu sei porquê, sabe que comprei vários Apenas planta quer tirar dinheiro de barata No jeito que eu falo, ama as minhas cordas e me dá sentadão Mata saudades de senta pra mim, vem visitado no alto do morral Quero diversificação na minha cama, todo final de semana Pra cada carro uma namorada, pra cada mentira uma vida desplana É que eu acho engraçado, não me queria e hoje tava assim Quer transar dentro do carro, conhecer a rosa e desfruta do jean Mãe, cachorra não é bem assim Logo com nós inimigo do fim Cola pra perto, bornal e salinho Sabe os melão, toca a senha, fumando Do 3D, tá artista, te sasne, infeta Elas jogando a buceta pros melão Que é problema, nós traz a solução Elas fica boba, elas quer de graça, elas tiram a roupa, quer um smug night Elas sabe que tem vida boa, quando tá no meu lado Nós faz chover garupa, nós não é... Gramada nos maloqueiros, ela afirma que as suas amigas são apaixonadas em carro e dinheiro E a minha quadrilha tranquila de grana com nave e as modelo Ela gosta de senta pra mim, também gosto de todo seu jeito Tô no baile, ela sarra na glock Fim de horário, ela é pontual Bota na bota, fica na bota Cê tá gostoso, ainda mama meu c... Nem vou falar, cê já sabe a resposta Pra mim é só um desejo carnal Ela sentando, joga meu rano Pra ela, amor incondicional Bata e morre pelo tão malandro Ela cola meu ice, completa minha dose, pula e meu revolve Pula na minha bala Meu cafajeste, às vezes não entendo porque disso tudo que ela me agrada Às vezes penso que é pelo dinheiro minha goma da hora e minha nave importada Às vezes acho que é o tratamento diferenciado que ela se amarra Ah, uma vez nunca basta Ela toda arrumada Cabelão tá tatuada Rebolando aqui pro tralha E são várias namoradas Mas eu sei que a desgraçada Não sai mais da minha casa essa diabada Ela senta bem Ela senta bem me olhando Eu comendo essa safada confesso que tô gostando De Mercedes Benz Eu sei que ela tá rajando Mais um menor de navinha importada com várias safadas no final do ano Ela senta bem Ela senta bem me olhando De Mercedes Benz Fala de escola não tá rajando Eu sei que ela Adora o tal malandro Tô tapando a donzela Depois sai o marulando Se joga pros maloqueiras Fica à vontade Vamo até mais tarde O que você quiser beber Vai congelar no rice Então fica lá, vão ter E hoje é dia de paz Com boio em bica Abre alas que nóis tá passando pesadão O rouco a tiz As cavalas se joga já chama atenção Fica tranquila Fica tranquila Vou te propor só na vida Ganha Hasta la vista E o final cê sabe é na minha cama Fica tranquila Vou te propor só na vida Pra ganhar, hasta la vista E o final cê sabe é na merda Cê que os carnais to com a senha fumando Do 3 litros artista, te sals de infeta E elas jogando a buceta pros meló que é problema 3 litros artista, te sals de infeta E elas jogando a buceta pros meló que é problema Rouve como se encontran a buceta per as